Eu só quero te beijar Eu só quero viajar por aí Eu só quero te beijar Eu só quero te amar Eu só quero viajar por aí Viajar por aí Andar por aí Me perder por aí Viajar por aí Viajar por aí Andar por aí Me perder por aí Eu só quero te beijar Eu só quero viajar Eu só quero me perder por aí Eu só quero te beijar, eu só quero te amar, eu só quero viajar por aí Viajar por aí e andar por aí, me procurando viajar por aí Viajar por aí e andar por aí, me procurando viajar por aí Vem fazer, vem fazer, vem fazer Vem fazer, vem fazer Só viajar com você Eu só quero te beijar, eu só quero viajar, eu só quero me perder por aí Eu só quero te beijar, eu só quero te amar, eu só quero viajar por aí Eu só quero te beijar, eu só quero viajar, eu só quero me perder por aí Eu só quero te beijar, eu só quero te amar, eu só quero viajar por aí